No Vale do Aço, o empreendedorismo virou tema de muitas atividades escolares. Além dos benefícios, a educação empreendedora estimula a criatividade de estudantes em potencializar futuras experiências profissionais. O tema é bom, né? Balança a reportagem. O Misael está no sétimo ano do ensino fundamental. As oficinas na escola onde estuda ajudam o aluno a desenvolver habilidades de empreendedorismo. É a criatividade a principal competência do estudante. Nós até montamos uma lanchonete com as competências empreendedoras. Nós até fizemos um aplicativo para isso também. Com toda a nossa turma, a gente já montou serviços, a gente já colaborou com o nosso próprio bairro de Forquilha. A educação empreendedora foi implantada em Ipatinga em janeiro do ano passado. E esta é uma das escolas que oferece aulas de empreendedorismo. Neste painel aqui, olha, faz uma analogia e transforma os superpoderes em supercompetências, como superresponsabilidade, superfoco e superconfiança. São cerca de 20 mil alunos do primeiro ao nono ano da rede municipal de ensino de Ipatinga que participam das aulas de empreendedorismo. As disciplinas estão inseridas na grade curricular dos estudantes e são nelas que os alunos aperfeiçoam habilidades empreendedoras. A partir do momento que o Gustavo, enquanto prefeito, sancionou a lei, ela foi devidamente organizada no quadro curricular do tempo integral. Então, ocorrem oficinas semanais que são desenvolvidas as habilidades socioemocionais, as habilidades de criatividade, tudo voltado para a questão do empreendedorismo, para eles entenderem toda a lógica, como que é o funcionamento, desde a questão de implementação de um projeto, questão de custo-benefício, de importância desse projeto para a comunidade local, inclusive para eles. A educação empreendedora será o tema de um evento programado pelo SEBRAE Minas. No dia 16 de junho, no estádio Ipatingão, cerca de 14 mil alunos de escolas públicas do Vale do Aço participam de palestras ao longo do dia. A ideia é incentivar os estudantes a desenvolverem o potencial empreendedor e a troca de experiências. O SEBRAE, quando desenvolve esse trabalho nas escolas, nós levamos uma capacitação, uma formação para o professor, para que ele consiga entender o que é ter esse comportamento empreendedor em sala de aula, que é utilizando metodologias ativas, metodologias inovadoras, metodologias que possam engajar os nossos estudantes, para eles também assumirem esse comportamento enquanto protagonistas. Então, a partir do momento que a gente desenvolve com o educador essa capacidade de conduzir uma sala de aula mais interativa e mais atrativa, os estudantes começam a se engajar mais, participar mais das aulas, a gente reduz a evasão escolar, enfim. Então, é um comportamento que vai trazendo vários benefícios para a educação do nosso país. A educação empreendedora já é um tema transversal mesmo, previsto no nosso currículo. Então, parcerias como essa, propostas de eventos como este, olimpíadas, seminários, leva para a prática, ajuda a escola a fazer a transposição didática, a levar para a prática mesmo o tema com propostas relevantes. Então, nós estamos de braços abertos para esse projeto, para essa proposta em parceria com o SEBRAE e com a Prefeitura Municipal de Patinga. Queremos a participação efetiva, teremos a participação efetiva dos nossos estudantes dos anos finais e do ensino médio, que é um público que com certeza serão impactados significativamente e positivamente com essa proposta. Viva o empreendedorismo!